Estou subindo de Tereférico para Hideralp, começar a aprender a esquiar. Ai, eu sou louca. Meu esqui está aqui. Uma paisagem magnífica, linda, 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 linda. A gente tem que ficar olhando para tudo que é lado, porque é muito bonita. Muito, muito, muito maravilhosa. Eu estou morrendo de medo. Morrendo de medo. Show? É, show.